Olha, gente, hoje no quadro Conversa Franca, bicho vai pegar, tá? Nós vamos falar sobre alguns contratos fechados nesse momento de pandemia para realização de eventos pelo governo do Maranhão. No meio da pandemia, tá? Pagando bife, eu quero entender isso, que eu também, né? Para a gente julgar, né? A gente tem que ouvir. Eu não vou também criticar, eu vou deixar você de casa, eu vou deixar você de casa julgar, tá certo? Para depois não dizer, ah, porque Paulinha fala do... Não, eu vou deixar você julgar. Diego Emílio, pode chegar, Diego. Conversa Franca. Diego, Diego, Diego. Chega essa conversa franca e grave. Grave, Paulinha, e no horário do almoço, mas indigesta. Sim. Indigesta porque os números que a gente traz agora, Paulinha, mostra algo completamente coerente com o atual momento. Sem noção. Fala tudo. Vamos lá, porque não faz sentido certas coisas, Paulinha. Nossos telespectadores já estão vendo aí o contrato celebrado no dia... Bota no ar. Já. ...27 de março. Ou seja, peraí, 27 de março. No meio, gente, naquele começo de pandemia, que a gente estava todo mundo trancado em casa com muito medo. Uma semana que estava tudo parado. Sim. Uma semana com tudo parado, Paulinha, o governo do estado assinou um contrato de R$ 1 milhão de reais e 306. Secretaria de Estado de Comunicação Social e Assuntos Políticos. Fiz questão de sublinhar, para deixar bem claro para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador. Ali está a data do dia 27 de março. Ali está o valor. E ali está o objeto. Um milhão. Prestação de serviço de buffet para eventos. Buffet no meio da pandemia, para evento no meio da pandemia. Um milhão de reais. Enquanto isso, as pessoas precisando, sem nem comida em casa. Exato. Essa é a primeira pergunta. Se está todo mundo em casa, se está numa pandemia, como é que você vai pensar em fazer eventos? Depois, buffet. Não tem evento. Exatamente, não tem evento. Depois, buffet, enquanto tem um monte de gente morrendo de fome. Tem evento. É evento para lá, é evento para cá, só é evento. E isso a gente questiona. No dia 27 de março. Na época foi feito questionamento, o governo do estado não deu resposta. Mas aí, Paulinha... Você perguntou. Nós perguntamos, sim. Essa denúncia já foi feita também na Assembleia Legislativa do Maranhão. E ninguém explicou. Essa resposta nunca foi dada. Do buffet. Do buffet da pandemia. O tempo passou, Paulinha. E aí, nós continuamos ainda em isolamento social. Nós estamos numa crise. E agora, recentemente, um novo contrato foi celebrado. Mais uma vez. Do buffet? Mais um. Outro buffet? Olha ali. Dia 1º de junho de 2020. No meio da pandemia? No meio da pandemia. Mais buffet. Fornecimento de alimento com serviço de buffet ou self-service para exercício de 2020. Agora, tem um questionamento importante aí, Paulinha. O governo chegou a proibir self-service. Que ele acha que iria contaminar mais pessoas. Depois foi até liberado. Agora, não é uma incoerência muito grande? Total. Aí, o que acontece? O que é mais grave, que eu acho nisso tudo aí, é que lá embaixo está descrito, esse contrato já da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento. O que é mais grave, que ela diz o seguinte, é que este buffet é para os eventos do Consórcio Nordeste, do Consórcio Amazônia Legal e do Consórcio Brasil Central. Ou seja, a gente não pode estar aglomerando, não pode estar realizando eventos, mas eles já estão prevendo que vai ter um evento do Consórcio Nordeste, do Consórcio Amazônia Legal e do Consórcio Brasil Central. E o que é pior? Ainda estamos pagando para governantes que vêm de outros estados. Ou seja, eles têm condições de pagar. Um milhão e meio só de março para cá, né? Exatamente. Primeiro um milhão, agora meio milhão. No dia 27 de março, um milhão. E agora, no dia 1º de junho, mais 490 mil reais. Então, vocês estão vendo, né, gente? Pessoal de casa, eu não estou julgando. Eu vou ficar calada, vou deixar você... Só olhando, bota o contrato aí. Enquanto isso, a população precisando de ajuda, de suporte, de estrutura, de tudo, não é? De UTI. Tudo. Inclusive? Tudo no meio da pandemia, o pessoal desempregado, o pessoal precisando de alimentação. E a gente vê, gente, um milhão e meio. É muita grana. Inclusive, eu também trouxe uma comparação, Paulinha. De acordo com o SUS, o custo de uma UTI, está bem ali? O valor de uma diária é de 1.934 reais. Totalizando 1 milhão e 490 mil reais, que vão ser gastos com buffet, com eventos. Se é que vão ter eventos, daria para pagar 770 diárias de UTI. E vivia falando mal do outro governo, né? Lembra que tinha aquela história que fazia compra... Só que eu lembrei. Exatamente. Lembra. Então, você vê aqui... Engraçado, né? Isso é um verdadeiro absurdo, Paulinha. 1.934 reais é o valor de uma diária de UTI. Com esse dinheiro que está separado para buffet, para eventos... Que não vão acontecer. Esse dinheiro não volta. Seria possível pagar 770 diárias. Isso significa o quê? Mais de dois anos de hospitais. Mais de dois anos de aluguel de uma UTI. É muito dinheiro, Paulinha. É muito dinheiro e é muito grave. O que é que a gente quer com isso? Com esse quadro, com o Diego. É a gente mostrar para a população e deixar você refletir sobre o que estão fazendo com o dinheiro do Estado do Maranhão. Isso é que a gente joga e você olhou, observou. O Diego Emi está fazendo o trabalho dele como jornalista. Eu também aqui. O meu programa é num sábado, de entretenimento. Mas é claro, gente, eu tenho um comprometimento com você e com esse Estado. É um absurdo. É um absurdo. O nome é esse. É um absurdo. Um milhão e meio de reais para buffet no meio da pandemia. E a gente propõe uma reflexão para aquela pessoa que não tem plano de saúde. Tem um dado interessante, Paulinha. Mais de 200 mil brasileiros perderam o plano de saúde porque não tem como pagar. Naturalmente, mais gente vai para a rede pública de saúde. Quando você chegar numa UPA ou num hospital público do governo do Estado e não tiver o teste para fazer a Covid, quando não tiver o medicamento, ou então até mesmo quando não tiver vacina, lembre-se desse gasto. Lembre-se desse gasto. As prioridades estão completamente investidas aqui no Maranhão. Totalmente, gente. Que prioridade é essa? Diego, eu quero te agradecer. Posso fazer aquela mesma primeira pergunta que eu fiz semana passada? Olha, Paulinha, pode fazer, mas eu tenho certeza que existe um pagamento. Existe sim um pagamento porque a justiça pode até tardar, mas ela não falha, Paulinha. E tanto que a gente vê aí uma série de escândalos que vem acontecendo e uma hora eles vão ter que pagar. É verdade. Agora, falando nisso, Diego, quero parabenizar você e Oswaldo e Adriana Nogueira, também Andresa, né? Porque vocês têm feito um excelente trabalho na Rádio Nova, entrevista aos pré-candidatos. Essa é a hora da gente ouvir as pessoas, as propostas. Como é que está sendo para você os pré-candidatos aí? Exatamente, Paulinha. A Rádio Nova FM larga na frente. Nós já estamos fazendo entrevista com todos os pré-candidatos a prefeito de São Luís. Independente de ideologia, independente de partido, para que você possa fazer, tomar a sua decisão. A eleição foi adiada. A eleição ocorre no dia 15 de novembro, primeiro turno, segundo turno dia 29 de novembro. Mas a Rádio Nova já está se antecipando e está conversando com os pré-candidatos. Está sendo de segunda a quinta, nessa semana nós conversamos com o Frank Douglas, do PSOL. Conversamos com o Rubens Pereira Júnior, do PCdoB, com o Bira do Pindaré, do PSB e com o Adriano Sarney, do PV. E o que é mais interessante, Paulinha? Quem perdeu, pode acompanhar nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como no YouTube. Está disponível lá, fica gravado para quem quiser ter acesso. Inclusive, pode ser uma forma de cobrar, caso um deles, o que foi eleito, quando chega lá no mandato. Aí só, olha, você falou isso aqui no tal dia. Exatamente. E nós mesmos fazer isso? Você vê no governo, a mesma coisa a gente faz isso, a prefeitura também, a gente questiona, não é? Porque esse é o papel da imprensa e dos jornalistas. E para a coisa não ficar solta, não achar que a gente não está olhando, a gente está olhando tudo. Cada um contrato, tá? E eu vou trazer para o público do Maranhão, para todo o Maranhão, que eu sou uma apresentadora de massa, de um programa de auditório. Eu estou sem minha plateia, porque eu estou no meio da pandemia, mas o meu público é grande. Confie em mim. Eu vou trazer para vocês avaliarem. Quem vai avaliar é a população, tá? Diego, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Diariamente, a partir das 7 da manhã, na Rádio Novo. 7 às 9, na Rádio 93.1. E à tarde, com as entrevistas, das 18 às 19 horas. Com o Passando Alívio. Exatamente, Passando Alívio. Conversa Franca, com ele, Diego Emir. Muito obrigada, Diego, pela sua presença. Passando Alívio.